Olá, bom dia. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gutenberg. Atualmente eu sou analista programador pleno. Trabalho com React e Node.js em projetos da Caixa Econômica. E hoje eu espero passar para vocês um pouco de JavaScript. Como o tema sugere para quem ouviu falar. Então eu não vou mostrar muito de código. A minha intenção é apresentar desde o surgimento da linguagem do JavaScript até os dias atuais. Os principais frameworks, como iniciar um pouco do mercado do JavaScript. Então, sem perder muito tempo. Bom, para quem desenvolve o web ou para quem ainda vai começar, está começando, é interessante saber um pouco da arquitetura de cliente e servidor. Para quem já desenvolve, sabe que existe o cliente e que existe o servidor. Então, por que isso é importante para entender JavaScript? O JavaScript, lá no início, quando ele surgiu, no ano de 95, lá na década de 90, ele foi criado para ser executado no lado do cliente, nos browsers. Então, quando a gente começa a desenvolver para a web, independente de ser em React, de ser em Node, de usar um PHP lá no back-end, a gente tem esse modelo de arquitetura. E o que é o cliente? Bom, eu coloquei uma imagem bem intuitiva. Nós temos no lado o cliente notebook, temos computador, desktop e os nossos celulares. Então, nós somos os clientes. Nós fazemos requisições na internet. Essa requisição chega em algum servidor, algum computador com capacidade de processamento maior. E ele faz lá o processamento necessário e devolve para o cliente um HTML, um CSS, um JavaScript, que é renderizado no cliente. Então, quando a gente desenvolve o web, essa arquitetura é muito importante para você saber em qual lado está funcionando cada coisa. Como funciona as requisições entre o seu celular, entre o computador, a aplicação que você desenvolveu e de onde vem aquela informação. Por exemplo, quando a gente está usando lá o Instagram, toda vez que você abre lá, ele faz uma requisição em um servidor que devolve aquelas imagens, aqueles comentários e tudo aquilo de uma forma, digamos que em tempo real. De uma forma síncrona, que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, no lado do cliente, a gente basicamente tem HTML, CSS e JavaScript. E no lado do servidor, nós temos algumas tecnologias, nós como PHP, Java, Python, .NET e Node, que é JavaScript. Então, basicamente essa é a arquitetura de cliente e servidor. E o que seria o JavaScript? Bom, o JavaScript é uma linguagem de programação multiparadigma. Eu já ouvi muito desenvolvedor Java, mais antigo, falar que não considerava JavaScript uma linguagem de programação. Até certo tempo que caiu na real e viu que JavaScript está dominando o mercado, principalmente depois do surgimento do Node. Então, o que é uma linguagem de programação multiparadigma? Para quem desenvolve, ou para quem está começando, ainda vai desenvolver, sabe que existe paradigmas de programação, que é o estruturado, orientado a objetos e orientado a eventos. O estruturado é basicamente você escrever linhas de código, um após a outra. É a programação estruturada. Para quem desenvolve em Java, sabe que existe a orientada a objetos. E no JavaScript você pode desenvolver tanto estruturado, quanto orientado a objetos e orientado a eventos, que eu vou falar um pouco mais à frente também. Então, o JavaScript é uma linguagem de programação multiparadigma, você pode desenvolver em diferentes paradigmas de programação. É uma linguagem interpretada, ninguém compila JavaScript, diferente do C, C++ ou Java, em que você desenvolve um código mais próximo do entendimento humano e ele é transformado em linguagem de máquina, para que possa executar. O JavaScript não, ele é independente de plataforma e, no caso do cliente, que foi o que eu expliquei no slide anterior, ele é interpretado por um browser, por um mecanismo do navegador, que quando ele recebe lá do servidor o JavaScript, ele interpreta e fica executando ali na memória do navegador. É uma linguagem de alto nível, para quem não sabe a diferença entre linguagem de alto e baixo nível, a linguagem de alto nível é aquela que está mais próximo do entendimento humano. Então, quando você programa em uma linguagem de alto nível, você usa lá uma linguagem mais próxima do nosso conhecimento mesmo. A linguagem de baixo nível, ela está mais próxima da linguagem de máquina. É um assembly, por exemplo, que trabalha mais com cálculo matemático, é uma coisa bem mais complexa. Bom, o JavaScript é uma linguagem fracamente tipada. Qual a diferença entre fracamente tipada e fortemente tipada? Para quem ainda não sabe, a linguagem fracamente tipada é quando você declara uma variável, por exemplo, a tipagem é dinâmica. Então, você declara lá var, nome da sua variável, você não precisa definir o tipo de dado que vai ser atribuído a ela. Ele define de uma forma dinâmica. A linguagem fortemente tipada, você declara a variável e já define o tipo de dado que vai ser atribuído a ela, como, por exemplo, Java. Bom, os principais navegadores oferecem suporte a JavaScript, já que ela nasceu, o JavaScript surgiu para ser executado em navegador, em browsers. É a principal linguagem de programação do lado do cliente, até mesmo porque ninguém programa em HTML, CSS, não existe programação, não existe lógica. Quem fala que programa em HTML, para de falar isso, não passa vergonha. E é uma marca registrada pela Oracle. Para quem não sabia, JavaScript é a marca registrada, Então, quem estiver pretendendo criar uma linguagem de programação ou alguma coisa do tipo, usa outro nome ou inventa outra coisa. Como surgiu o JavaScript? Bom, o JavaScript surgiu no ano de 1995, foi criado por esse cara, o Brendan Neyke, foi criado nos laboratórios da Netscape. Então, o que acontece? Na década de 90, quando começou a surgir a internet, a navegação, surgia a internet não, começou a popularizar o acesso à internet, lá nos Estados Unidos e em outros países, surgiu os navegadores, que era o quê? Você ter uma interface gráfica no seu computador, para conseguir acessar os arquivos, páginas, o que tinha disponível na internet naquela época. Porque antes era tudo linha de código, era tudo por linha de código, não, linha de comando, desculpa. Então, começou a surgir os navegadores e aí surgiu a Netscape. Para quem nunca ouviu falar, Netscape foi o primeiro e mais popular navegador da década de 90, o símbolo dele é esse N. Então, em 1995, a Netscape contratou o Brendan Neyke para desenvolver uma linguagem de script. Por que eles queriam desenvolver essa linguagem? Bom, eles precisavam, a ideia do CEO da Netscape, era criar uma web mais dinâmica, dar a possibilidade que os web designs daquela época pudessem criar sites mais dinâmicos, porque era tudo estático, era apenas texto e link. Não tinha animação igual tem hoje, não tinha validação de formulário, aquela coisa igual a gente está acostumado hoje. Então, ele criou o JavaScript, que primordialmente foi criado para ser executado apenas nos navegadores, como eu já falei. E aí, tem uma curiosidade, que muita gente confunde JavaScript com Java. Muita gente acha que um é dependente do outro, ou eu já vi gestor de TI falar que JavaScript é a mesma coisa que Java, que é um absurdo. Para quem programa, sabe que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. No entanto, naquela época, a Netscape formou uma parceria com a Sun Microsystem, que foi a criadora do Java. Para quem não sabe, o Java nasceu no ano de 1991, foi desenvolvido pela Sun Microsystem, que posteriormente foi vendido para Oracle. Quem desenvolve em Java sabe que hoje é uma linguagem que pertence à Oracle, porém ainda continua aberta, continua livre. E é por isso que a sintaxe do JavaScript é semelhante à do Java. São diferentes, são tecnologias completamente diferentes uma da outra, com propósitos diferentes. No entanto, quem já viu a sintaxe do Java e do JavaScript sabe que tem semelhanças. E teve essa influência durante o desenvolvimento, a parceria que foi formada entre a Netscape e a Sun Microsystem. Eles aproveitaram um pouco da sintaxe do Java e fizeram isso com o JavaScript. E eu coloquei o Internet Explorer. Por que Internet Explorer? Porque até 1995, 96, o principal navegador era o Netscape. E aí surgiu a Microsoft. A Microsoft, com o Windows 95, começou a oferecer uma forma de acessar a internet e criou o seu próprio navegador, que foi o Internet Explorer, que eu acho que os mais antigos conhecem, aí desde o início, os mais novos talvez nem tanto. Mas o Internet Explorer sempre foi um navegador que para o desenvolvedor front-end sempre teve problema de compatibilidade. O Internet Explorer era um navegador que não era compatível com nenhum outro. Você tinha que desenvolver um JavaScript específico para o Internet Explorer, outro para o Firefox. Google Chrome não existia há uns 15 anos atrás. Então, não tinha muito isso. Então, basicamente, esse é o início da história do JavaScript, como ele surgiu lá, o criador. E por que o Brendan Aik está com o símbolo do Firefox ali do lado da imagem dele? Porque a Netscape, ela chegou ao fim, ela não conseguiu aguentar a concorrência lá da Microsoft, que era a maior vendedora de sistemas operacionais no mundo. Então, obviamente, eles forçavam as pessoas a usar o Internet Explorer. E aí a Netscape acabou e surgiu a fundação Mozilla, que foi um dos seus fundadores, foi o Brendan Aik, que foi o criador do JavaScript. Tanto que até hoje existe a Mozilla Develop Network, que é a rede de desenvolvimento da Mozilla. Para quem não conhece, procura depois na internet. Que lá tem basicamente toda a documentação do JavaScript, tem toda uma orientação e é uma excelente documentação. Só a título de curiosidade. Essa é a imagem do Netscape, a versão 1.1. Esse foi o principal, o principal navegador da década de 90. Então, imagina, hoje, ninguém nem cogita a possibilidade de usar um navegador desse. Ele era simples, pelo design, os botões bem... E a diferença entre JavaScript e Java? Para que fique bem claro e ninguém confunda mais. Ninguém fale mais que JavaScript ou Java são a mesma coisa, ou algo do tipo. Eles têm semelhanças no código, como eu falei, vou mostrar um exemplo de código daqui a pouco. Mas a principal diferença é o quê? O JavaScript é uma linguagem interpretada, interpretada, ele não é compilada. Para quem desenvolve no ECMAScript 6, pode se questionar um pouco, mas eu não vou falar disso por enquanto. Então, mas o JavaScript é interpretado, é multiparadigma, mas nem tanto, porque quando você está desenvolvendo em JavaScript, você acaba programando mais, usando funções, e diferente de orientação a objetos. O Java é uma linguagem compilada, só que nem tanto também. O que acontece? O Java, você escreve o código lá, usando a linguagem de programação, ele é compilado, transformado num bytecode, que é interpretado pela JVM, que é uma máquina virtual, que interpreta aquele bytecode, e transforma em linguagem de máquina, para ser executado em diferentes sistemas operacionais. Por isso que o Java é conhecido por ser multiplataforma, e quem não gosta de Java, eu lamento, mas é o que mais tem no mercado, é onde mais tem vagas, então quem não gosta, tenta gostar um pouco, pelo menos para garantir um emprego. O JavaScript, ele tem a origem com foco no cliente, do lado do cliente, lá como eu expliquei no início, da arquitetura de cliente e servidor, ele foi desenvolvido mais com esse foco no cliente. O Java, ele sempre foi, e provavelmente sempre será orientado a objetos, é uma linguagem que trabalha com esse paradigma, você não tem a liberdade nem tanto de trabalhar com outros paradigmas, igual ao JavaScript. O nome do JavaScript surgiu de uma jogada de marketing, já que naquela época, lá na década de 90, o Java era uma linguagem popular, então eles usaram Java Script, para tentar convencer os programadores, as pessoas a utilizarem o JavaScript. Ele tem um foco na web, o Java não, o Java é uma linguagem fortemente tipada, você tem que definir exatamente o tipo de valor que vai ser atribuída àquela variável, ele gera um runtime exception, e foi criado pela ação Microsystem em 1991, porém, nas duas tem semelhanças, que o Java é uma linguagem orientada a objetos, então tudo é objeto, no JavaScript também, apesar de não ser uma linguagem que trabalha só com essa orientação. É um pouco confuso, mas quem vai desenvolvendo com o tempo, vai percebendo que não é tanto assim. Bom, aqui eu tenho um exemplo de código em JavaScript, desse lado eu tenho definições de variáveis, então como vocês podem ver, quando eu crio uma variável no JavaScript, eu uso uma palavra-chave, uma palavra reservada, chamada var, defino o nome da minha variável, o igual, que é um operador de atribuição, então eu uso a palavra reservada var, nome da minha variável, igual, atribuo um valor. Isso aqui é basicamente a criação de variável, no JavaScript. Como eu disse, é fracamente tipada, você não precisa definir o tipo de valor que vai ser atribuído, durante a criação, durante a inicialização da variável. Para quem não conhece os tipos de dados, ou trabalha também, ou não sabia, nesse último aqui, var cursos, é um exemplo de objeto dentro do JavaScript. É o que é mais utilizado atualmente no mercado, depois do surgimento do JSON. Para quem nunca ouviu falar no JSON, pesquisa depois também, que quem quiser iniciar com JavaScript, basicamente vai trabalhar muito com JSON e com esse tipo de sintaxe. Nas funções, tem a definição de função simples, lá que exibe um window alert, a chamada de função, a primeira é a definição simples de uma função, essa do meio, var alert, é chamada de definição de expressão, e o último, é meio que uma gambiarra para orientação a objetos em JavaScript, quando você define um objeto, e dentro dele você define um método. Para quem trabalha com classes, em outras linguagens que tem classes, já que o JavaScript não tem, sabe que existem os métodos. Então, é meio que uma gambiarra que foi criada pelo JavaScript, para tentar orientar um pouco mais, organizar mais o código. Eventos. O que seria os eventos no JavaScript? O evento. Bom, basicamente qualquer ação do usuário, dentro de uma página web, pode ser um evento para o JavaScript. Então, quando você abre lá o navegador, que carrega a página lá, o site, a aplicação, seja lá o que for, quando você passa o mouse, ele já gerou um evento. Quando você clica, ele gera outro evento. Quando você solta o botão do mouse, ele gera outro evento. Então, quando você seleciona um texto, isso é um evento para o JavaScript. Então, tudo pode ser um evento para o JavaScript. É por isso que, às vezes, quando a gente abre alguns sites, que abre aquelas pop-ups, fica abrindo aquele monte de janela, aquilo lá é o JavaScript. Você põe o mouse lá, sobre algum botão e clica, ele abre aquele monte de pop-up. É um evento que é chamado de on-click, ou clique. Que tem um exemplo aqui, na lateral. Por exemplo, ele pega um botão chamado link home, atribui a uma variável, e aí, ele deixa um evento ouvinte. O que seria esse ouvinte? Para tentar exemplificar melhor, quando você cria uma página web, geralmente, você tem lá o menu de navegação, e imagine um formulário, um formulário lá de login. Você tem o usuário, campo de senha, e um botão de login. Então, quando você clica naquele campo, para inserir o nome de usuário, por exemplo, ele gerou um evento. E ali, quando você começa a digitar, existe um código em JavaScript, que fica ouvindo, aquele tipo de evento, e a partir daquele evento, ele gera, uma série de, como que eu posso chamar, ele pode invocar outras funções, mais na frente, eu vou mostrar um exemplo melhor, para vocês. mas, o que tem que entender sobre eventos, é que o JavaScript pode ser um paradigma, isso é um paradigma de programação para o JavaScript, você pode programar ele, orientado a eventos. Para o JavaScript, para quem já trabalha, ou quer começar, sabe que é importante entender, como é tratada a estrutura de uma página web, como que o navegador estrutura lá, o site, quando é carregado lá no... Então, o JavaScript, ele tem uma estrutura de árvore, que é chamada de DOM, que inicia-se no window, que é janela, basicamente, a representação da janela do navegador, então, quando eu quero exibir um alerta lá, para o usuário, eu uso o objeto window.alert, e vai abrir aquela caixinha lá, aquela caixinha horrorosa, que você clica em ok, e aí ela fica surgindo depois, e aí, basicamente, tem o window, que é o browser, a representação do browser, para o JavaScript, eu tenho o objeto documento, ou documento, que é a representação da página em si, do HTML, e dentro dele, eu começo a estruturação, o browser estrutura, começa lá pela tag HTML, seguida da header, com as suas tags dentro dela, o body, com as suas tags também, vinculadas a elas, e vai montando toda uma estrutura de árvore. Por que isso é importante para o JavaScript, para quem desenvolve, ou vai desenvolver, utilizando o JavaScript? Porque, basicamente, quando você está fazendo a validação de um formulário, por exemplo, você vai ter que ir direto naquele campo, e obter o valor que está lá. Por exemplo, um campo de e-mail, quando você quer pegar o e-mail que está lá, e verificar se é um e-mail válido, ou inválido, você vai ir direto naquele elemento, usando exatamente, essa estrutura, de árvore que é gerada pelo navegador. Então, lá no seu código JavaScript, você vai digitar lá, um documento.body.h1, para você pegar um objeto daquele parágrafo, por exemplo. E aí você pode alterar o texto dele, você pode alterar o tamanho, a cor, e assim por diante. Pode fazer animações, entre outras coisas. E, basicamente, todo o framework JavaScript, todo o navegador, monta essa estrutura de árvore, e utiliza dessa forma. Então, isso é muito importante, para quem já trabalha, ou quer começar a trabalhar, com o JavaScript. Ajax. Bom, o JavaScript, quando ele surgiu, ele funcionava, como eu já falei, do lado do cliente, lá no navegador. E, basicamente, você fazia lá, uma validação de um formulário, verificava se o campo estava vazio, ou se não estava, bloqueava um botão, liberava, sem ter que fazer uma requisição, lá para o navegador. Quando começou a surgir, lá, a navegação, entre sites, internet, tudo mais, hiperlinks, quando você clicava no link, era enviada uma requisição, para o servidor, o browser enviava essa requisição, aguardava o processamento, lá pelo servidor, e devolvia, de volta, toda uma página inteira, lá, o HTML, o CSS, o JavaScript, tudo de novo. Então, isso, geralmente, demorava um pouco, consumia mais dados, levava mais tempo. Então, basicamente, quando você abre um site, ele aparece lá, aquela tela branca, carregando lá, demora lá um tempo, ele está aguardando, o navegador está aguardando, o processamento do lado do servidor, está esperando lá, o banco de dados, a tecnologia, seja Java, seja lá o que for, fazer o processamento, e devolver, isso de volta, para o navegador. E isso toma tempo, e consome dados, principalmente, para quem está acessando, via celular. E aí, surgiu o AJAX. O que seria o AJAX? O AJAX é a possibilidade, de você fazer requisições, e atualizar parte, da sua página da web, sem ter que fazer, tudo de novo, sem ter que trazer, todo o site, todo o HTML, todo o CSS, de novo, e carregar aquilo, ter que ficar guardando, aquela tela branca, ficar carregando lá, que muitas vezes, não carrega. Então, o AJAX, ele não é uma linguagem, de programação, separada, ele não é, uma tecnologia, separada, também, do JavaScript. O AJAX, é basicamente, uma forma de programar, utilizando JavaScript, e, o que os browsers, dispõem, para que você faça, requisições, do cliente, para o servidor, sem ter que carregar, tudo de novo. Então, o AJAX, ele usa JavaScript, e XML, gera um objeto, lá no navegador, aliás, o navegador disponibiliza, um objeto, que é chamado, de, XHTML, HTTP, Request, e, utilizando esse objeto, ele tem a opção, de você enviar, uma requisição, e obter, somente o dado, que você precisa, para exibir, na sua página. Então, quando a gente está, navegando lá, no site, eu vou usar, o exemplo do formulário, já que, é o que eu estou usando, até agora. Quando você está lá, cadastrando no site, e tem que fazer, a validação do seu e-mail, verificar se ele já existe, ou de um CPF, por exemplo. Quando você está lá, digitando, ele aparece apenas, uma mensagem do lado, aguarde. Ele vai lá no servidor, envia lá a informação, aguarda, e retorna, e atualiza apenas, aquela parte, lá da página, sem precisar carregar, tudo de novo. Isso é usando a JAX. Independente de ser, no React, no Angular, ou seja lá, qual framework for, ele utiliza, a JAX da mesma forma. O que muda, do passado, para hoje, é apenas que ficou mais fácil de trabalhar, ficou de uma forma mais transparente. Então, ele faz requisições assíncronas, enquanto ele está fazendo aquela requisição, você pode continuar lá, usando o site, e na hora ele vai devolver aquele processamento, e vai exibir para você, o resultado, lá na página, onde você, programador, definiu, que ele deveria exibir. Então, só para exemplificar melhor, no JAX, eu separei duas imagens. A requisição normal, você está lá no browser, ele faz um HTTP request no Web Service, o servidor, seja o Apache, seja o Nginx, ou seja lá qual for, vai passar para a tecnologia, que pode ser um PHP, um Python, um Node, ele vai trabalhar lá, se precisar acessar a base de dados, ele vai acessar a base de dados, vai aguardar, vai retornar, vai retornar para o Web Service, e até retornar para o browser. E na normal, na requisição normal, isso ele devolve tudo de novo, igual eu falei, HTML, CSS, vai carregar aquilo tudo, que leva mais tempo, demora muito mais. Usando o AJAX, ele vai usar o XML HTTP request, vai enviar apenas uma requisição de dados, para o servidor, o servidor vai transferir da mesma forma, para a tecnologia, que pode ser qualquer uma que roda do lado do servidor, vai fazer o processamento, e vai retornar para o cliente, apenas o dado, não vai retornar HTML, não vai retornar CSS, nem JavaScript, porque não há essa necessidade. Então, há uma economia de dados muito maior, essa requisição, ela é muito mais rápida, e dinâmica. Um exemplo do AJAX, seria mais ou menos o que eu falei, você está lá digitando o seu nome de usuário, enquanto isso, cada vez que você digita lá, uma tecla do teclado, ele está gerando um evento, para o JavaScript, e esse evento está chamando uma função, que vai disparar uma requisição, lá para o servidor. E isso, de uma forma assíncrona, de uma forma dinâmica, e muito mais rápida, que tem que carregar toda a página. Então, percebam, que ele atualiza apenas uma parte da página, ele não precisa atualizar a página inteira. E isso é AJAX, não é React, não é Angular, não é nada disso. É uma tecnologia chamada AJAX, que é uma forma de programar, utilizando JavaScript, e XML. Os frameworks. Para quem desenvolve em JavaScript, sabe que já virou piada, quando você fala de framework JavaScript. Existe a piada, que a cada cinco minutos, surge um novo framework em JavaScript. Então, está um negócio meio bagunçado. Porém, existem os mais principais, mais utilizados no mercado, atualmente, de alguns anos para cá, como o React, o Angular, e, existe outros também. Para quem é mais antigo, sabe que existe o jQuery, que surgiu lá em 2006, e ainda é muito utilizado, principalmente em sistemas legados. Então, o JavaScript, ele tem vários frameworks disponíveis, e para que serve? O que seria um framework? Imagina lá, você ter que fazer a validação, de um campo, de um formulário, e para cada formulário, você ter que criar um script específico. Isso, quando você está desenvolvendo, uma aplicação pequena, não vai ter muito problema, mas, à medida que vai crescendo a aplicação, você começa a ter milhares, de linhas de código de JavaScript. E, ali, com o tempo, quem desenvolveu, acaba se perdendo, não tem jeito. Você desenvolve, aí vai para outro, fazer outra coisa, e quando você volta lá, não lembra mais o que você fez, lá com aquele JavaScript, com aquele código. Então, o framework, ele ajuda a padronizar, você desenvolve uma estrutura de código, mais padronizada, de uma forma mais organizada, e isso, lá no futuro, vai ajudar na manutenção, tanto de quem foi você, independente do desenvolvedor. E os frameworks também, além de auxiliar na agilidade do desenvolvimento, o framework, que ele também define um pouco, desse padrão, de arquitetura de projetos, e tudo mais. Então, no JavaScript, existe uma infinidade de frameworks, eu vou falar apenas de alguns, tá? Mas, para quem não conhece também, o Ionic, que é esse azulzinho que está no centro, ele é utilizado para desenvolvimento mobile, então, você pode desenvolver aplicativos, para celular, utilizando HTML, CSS, JavaScript, porém, ele vai ser interpretado como uma página web, uma web view, e, enfim, eu falo dele um pouco mais para frente. JQuery, para quem nunca ouviu falar, o JQuery é um dos frameworks mais utilizados, e mais populares, ainda é um dos mais populares, do JavaScript, no mundo inteiro, ele surgiu em 2006, é usado principalmente, em sistemas legados, né, antes de surgir lá, o Angular e o React, ele basicamente veio como uma biblioteca, com funções, que os desenvolvedores usam no dia a dia, então, muitas coisas que a gente fazia no JavaScript puro, que dava muito trabalho, levava muito mais tempo, hoje a gente consegue fazer, aliás, hoje não, há um bom tempo, a gente consegue fazer de forma mais fácil, consegue ter mais produtividade, usando o JQuery. Um exemplo de código é o JavaScript puro, vamos supor que você tem um campo chamado teste, e você quer atribuir um valor, você teria que usar lá, a estrutura que eu mostrei, lá daquela árvore do DOM, que você teria que acessar o documento, que é um objeto, document.getElementById, então, seria basicamente, ir no documento, lá da página que você criou, acessar o elemento, que tem o ID, teste.value, atribuir aquele valor, aquele elemento, então, usando o JavaScript puro, teria aquela linha, e usando o JQuery, você tem só isso aqui, você usa o cifrão, eu abro parênteses, define lá se é um ID, ou uma class, e atribui um valor. Então, percebam que isso, padroniza a forma de desenvolver, padroniza muitas funções, que são usadas cotidianamente, por desenvolvedores front-end, desenvolvedores de JavaScript, há um ganho de produtividade, muito maior, além de que, o JQuery, ele oferece vários plugins, que ajudam muito no dia a dia. Então, para quem usa lá, vamos supor que você está lá, acessando o site, precisa selecionar uma data, por exemplo, a maioria dos campos de data, daquele calendário que aparece lá, mesmo no React, ele tem um JQuery lá por trás, encapsulado, porque, até hoje, basicamente, é o melhor framework, para gerar a datepeak, isso é apenas uma curiosidade, do JavaScript, do JQuery. O Angular. O Angular surgiu em 2009, foi criado pela Google, criado pelos engenheiros da Google, surgiu como AngularJS, usava mais uma sintaxe do JavaScript puro, mais semelhante ao JavaScript puro. Em 2016, de AngularJS, passou para apenas Angular, passou a usar uma linguagem criada pela Microsoft, chamada de TypeScript, e muita gente fala que, dessa nova linguagem, essa nova, usando o TypeScript, ele é compilado para JavaScript, ele não é compilado, ele é transpilado. Compilação, apenas aquelas linguagens que são transformadas em linguagem de máquina. Então, ele é usando o TypeScript, que é aquela sintaxe ali, na lateral, uma sintaxe bem diferente do JavaScript puro, do JavaScript tradicional, e, esse código, ele é transformado em JavaScript puro, no final das contas. Então, você escreve no TypeScript, ele vai lá e transforma em um JavaScript puro. Basicamente isso. Então, o Angular, com ele você pode desenvolver aplicativos para celular, ele é de apenas um framework, uma biblioteca JTS, ele virou uma plataforma, a partir de 2016, que você pode usar ele, utilizando o Ionic, para desenvolver aplicativos móveis, e também para desktop. Para quem não ouviu falar, desde o, se eu não me engano, do Windows 8, é possível criar aplicativos para desktop, usando a plataforma do Angular, com HTML, CSS e JavaScript, que é o que é chamado de PWA, ou Progressive Web Apps. Que, basicamente, é o que? Você cria um código HTML, CSS e JavaScript, ele é transformado, como se fosse uma aplicação, lá do Windows, mas, na verdade, ele é interpretado como uma página web, e é carregado lá, por trás de um WebView. A mesma coisa para dispositivos móveis. E aí, tem o React, depois da popularização do Facebook, lá em 2013, ele apresentou o React, como uma biblioteca padrão, utilizada lá, pelo Facebook. A diferença dele, para o Angular, é que o React, ele tem, um ciclo de vida diferente, ele é voltado mais, para a criação de componentes, e o React, ele tem algumas particularidades, tanto no código, também, quanto no carregamento dos componentes, do ciclo de vida, entre outras coisas. Eu vou explicar um pouco mais na frente, o desenvolvimento mobile com o React, que ele também é utilizado, para desenvolver aplicativos, para celulares, inclusive, é o que está em alta, o desenvolvimento móvel, usando o React Native. E o React, ele é usado, claro, pelo Facebook, que foi o criador, pelo Instagram, já que o Facebook, e pela Netflix também. Então, o desenvolvimento mobile, com o JavaScript, hoje, os dois principais, são o que? O React Native, e o Ionic. Eu vou falar do, começar pelo React Native, que ele basicamente, é o que? É uma plataforma, que você, cria o código lá, você escreve, todo o seu código, toda a sua aplicação, estruturada em componentes, utilizando o JavaScript, utilizando a biblioteca, do React, esse código, ele é, de certa forma, transformado em código nativo, para a plataforma, que você vai distribuir, sua aplicação. Então, por exemplo, você escreve lá, todo o seu aplicativo, cria tudo lá, bem bonitinho lá, e depois, você transforma ele, em um código nativo, para o Android. Ele vai rodar, como se tivesse sido, de fato, escrito lá, como uma, uma linguagem nativa, um Java, ou um Kotlin, que é o que é utilizado, para o desenvolvimento do Android. E também, para o iOS, você pode escrever, todo o seu código, usando o React, ele vai ser transformado, em um código nativo, para o iOS. Então, isso é uma grande vantagem, que torna o React hoje, o React Native, uma plataforma, mais popular, para o desenvolvimento, de aplicativos móveis. E, temos o Ionic. O Ionic, ele, diferente do React Native, ele não transforma, o código, que você escreveu, em JavaScript, em HTML, em CSS, ele não transforma, em código nativo, para o Android, para o iOS. Ele, apenas é interpretado, o HTML, o CSS, o JavaScript, ele é interpretado, e renderizado, por um WebView, que, por exemplo, o Android tem. É como se fosse um navegador, é como se você estivesse, acessando um site, através do navegador, só que de uma forma, mais transparente, para aparecer, como se fosse um aplicativo. As vantagens e desvantagens. O Ionic, obviamente, quando ele é renderizado, ele tem uma perca de performance. O Ionic, você desenvolve com JavaScript. Sim. Depende, porém depende, porque, quando o Ionic surgiu, lá no início, ele usava o AngularJS, que era um JavaScript. Era basicamente um JavaScript. Quando você desenvolvia no AngularJS, você desenvolvia usando o JavaScript, não utilizava o TypeScript. e aí, depois que surgiu o Angular, que deixou de ser chamado AngularJS, ele começou a utilizar o TypeScript. Então, virou uma plataforma e isso, o Ionic tomou como padrão, o Angular, só que a partir da mais recente versão do Ionic, você consegue desenvolver também, além de usar Angular, você pode usar o React, mas a linguagem principal que usa, a estrutura lógica, continua sendo JavaScript. Beleza? Então, a desvantagem do Ionic, é que ele é interpretado, ele vai ser carregado no WebView, como se fosse um site, obviamente há perca de performance, enquanto o React Native, ele gera um código nativo. E aí, no JavaScript, temos o Node. Tem muita gente, muito colega, que me pergunta, ah, eu quero desenvolver Node, eu quero aprender a programar Node. Você não programa Node, você programa JavaScript, utilizando, que vai ser interpretado pelo Node. Então, o Node, basicamente, é uma plataforma, que vai interpretar o seu código JavaScript, e vai, obviamente, executar toda a lógica, todos os comandos, que foram escritos lá, pelo programador. Então, o Node, ele surgiu em 2009, como uma plataforma de interpretação do JavaScript, com o objetivo de rodar do lado do servidor, do back-end. Então, lá no início, eu falei que existe o cliente e o servidor, front-end e o back-end. Lá no início do JavaScript, era apenas no front-end, apenas no cliente. Depois, passou a partir do Node, passou a ser executado, do lado do servidor. E, com isso, o JavaScript, começou a se tornar cada vez mais popular. Então, com o Node, você consegue fazer upload de arquivos, consegue acessar bancos de dados, consegue fazer requisições, com outras APIs, com outros servidores, via internet. Uma curiosidade do Node, para quem já programa, ou para quem vai programar também, tanto faz, é que, você escreve o seu código em JavaScript, mas, por exemplo, quando você faz uma requisição, via internet, um WebSocket, por exemplo, a dependência que você traz, lá para dentro do seu projeto em Node, é compilado, para uma linguagem, de C++. Então, há um compilador, daquele JavaScript, dessa vez, realmente, ele é transformado, num código de máquina, que é transformado em C++, e é executado, lá na plataforma, onde está rodando o Node. Agora, eu vou falar um pouco, do mercado do JavaScript. Bom, eu acho que, todo mundo conhece, o Stake Overflow, quem não conhece, deve estar iniciando, na área de desenvolvimento, vai usar muito o Stake Overflow, tem muita gente que programa, Stake Overflow, vai lá, copia e cola o código, tenta desenvolver seu próprio código, evita fazer isso, mas, essa é uma pesquisa de 2019, uma das tecnologias mais populares, JavaScript está lá no topo. Então, há uns 3, 4, 5 anos, JavaScript estava lá, em terceiro, quarto, quinto, até mais lá embaixo. Quem que estava no topo? Java. Java estava no topo, o tempo todo. E aí, começou a surgir, blockchain, Big Data, inteligência artificial, esse monte de coisa, e começou também, com a popularização do Node, desenvolvimento de aplicativos, usando o JavaScript, então, ele começou a crescer, junto dele também, foi o Python, que está lá em quarto lugar, e obviamente, tem o JavaScript, HTML e CSS. Eu acho que não precisa nem explicar, porque que eles estão juntos lá, Porque o JavaScript, você, basicamente, desenvolve a lógica, o HTML e o CSS, estrutura, e estiliza lá, o seu desenvolvimento, a sua aplicação. E aí, tem os frameworks para desenvolvimento web, mais populares também, e adivinha quem está em primeiro? JQuery, seguido de quem? React, JS, Angular. Então, os três principais frameworks, utilizados para desenvolvimento web, no ano de 2019, lá, segundo as pesquisas do Stakeoverflow, são em JavaScript, os três principais web frameworks. E depois dele, tem o ASP.NET, seguido de mais outro JavaScript, que é o Express, que é basicamente utilizado, pelo Node, para a geração de web service. Então, o que que a gente pode deduzir? Que o JavaScript, hoje, ele é uma das tecnologias, mais utilizadas ao redor do mundo, o Node, especialmente, ele é utilizado, pela Netflix, que é uma plataforma gigante, é utilizado pela Uber, também. E ainda tem os frameworks, e bibliotecas, e ferramentas mais utilizadas no mercado. E, quem está lá no topo, Node também. Seguido do React Native, que está apenas com 10%, mas que também a JavaScript está crescendo. Para quem está no mercado, ou está iniciando, já deve ter percebido, que, a maioria das vagas que tem hoje, para desenvolvimento, ou é Java, ou é C Sharp, e .NET. E todas, praticamente todas, pedem conhecimento de JavaScript. Então, hoje, não adianta mais ser, ser um especialista apenas, numa coisa. Você tem que conhecer, um pouco de cada, até mesmo, porque, há essa demanda. E por onde começar, com JavaScript? Bom, conselho, de quem começou, com 17 anos, eu comecei com 17 anos, tem mais de 10 anos, que eu estou aí, na peleja, com desenvolvimento, na área de programação. Começar com JavaScript puro, não adianta você começar lá, com React, com Angular, você desenvolver, lá conhecer toda, a biblioteca, todo o framework, e não saber, o que acontece, por trás daquilo lá. Ah, eu desenvolvo em React, mas eu não sei, o que é React, eu não sei, o que acontece lá, quando eu faço uma requisição, lá para o servidor, não faço a menor ideia. Então, é interessante, você conhecer, o que é o JavaScript, pelo menos, um nível intermediário lá, da linguagem pura, sem frameworks. E, conhecer o DOM, que é a estrutura lá, que eu apresentei, lá de árvore, e isso é muito importante, para o desenvolvedor JavaScript. Conhecer os eventos, lá do clique, quando você clica, quando você digita, lá uma tecla, alguma coisa assim. E, por último, você adota um framework, de, eu recomendo o React e o Angular, que são os mais procurados no mercado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Se você entrar em sites de emprego, de outros países, ao redor do mundo, trabalho remoto, você vai ver que a maioria das vagas, hoje, pede o React, como requisito lá, um pré-requisito. E, aprenda Node também, que aí você vai utilizar o JavaScript, tanto no front-end, quanto no back-end, e vai ter muito sistema, muita vaga de emprego, para você ir pela frente. É basicamente isso. Agradeço, quem tiver alguma pergunta. pergunta? Perguntas? Não? Esclarecido? Tá, então, obrigado a todos, aproveitem a Campus Parem aí, se divirtam-se. e aí,